Você diz que não, mas na hora da emoção Pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta E vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Para com esse faz de contar Porque quando me vê a pronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me encontrar Peço sua permissão Pra rasgar toda essa roupa Você confirma, louco de prima Já vem por cima, então Acende a chama, acende a chama Acende a chama, vem me chamar Uma noite e nada mais, baby Só aceito porque é com você Ela é fora da lei e eu também Por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver Você diz que não, mas na hora da emoção Pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta E vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Depois de tantas conversas tentamos nos entender Pra que viver o passado? Se os seus braços estão intercalados ao vivo Não tem porque fugir Seu beijo e teu cheiro que não saem de mim Os seus olhos mirando nos meus não consigo fugir Não consigo fugir Chica muito guapa Só por essa noite eu te quero lá em casa Arranca sua roupa, eu não quero mais nada Quero mais nada Yeah, yeah, yeah Chica muito guapa Só por essa noite eu te quero lá em casa Arranca sua roupa, eu não quero mais nada Quero mais nada Oh, oh, yeah Le gusta quando se lo hago Se quita la roupa y dice vamos Se pone muy loca quando não la llamo Se pone celosa cada rato Me gustaría conocerte mejor Sacarte la roupa y hacértelo Mais slow Como se fuera tu primer amor Eres muy guapa, guapa, guapa Brasileña muy gata, gata, gata Me muero de ganas, ganas, ganas Detenderte en mi cama, cama baby No quiere mentiras ni na 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 Nada que le ha 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 más Quero apenas una vida de locura Acabar caliente y toda llena de censura Toda llena de censura Toda llena de censura Toda llena de censura Você diz que não Mas na hora da emoção Pouca pausa e sensação Se descorta, se liberta e vem cheira de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção Yeah, yeah É pouca pausa e sensação E é bem decisão Futuro desejado Passaporte na mão Coração tá gelado De gestão da imprecisão A imensidão Versão de edano ter começado Trato de te trazer pra perto a cada verba Cada vento, cada linha desse verso No orçamento, desconverso Ensinamento da vitrine de Rolex Mais de um preço pro mesmo tempo Oh, nada contra capto Sabe que eu tenho capital Eu sou pra aquela brisa de simulivisa Marcou batom na camisa Eu só sou o que sou, man Sou, só sou o que sou, man Foto do Tripoli Revez no trampolim Antes das dez jantar no Itali Fica ali, veneno me inspira igual a Rita Lee Negra linda demais Memo pique negra liso Que eu li tudo sobre tudo Sobre o mundo Sobre como ser menos machista e vagabundo E oh, você sabe que é sem pausa Então vem de quatro, vem de lado, vem de fato Cama, treme, cai os quadros Cai a luz do melhor quarto é fato Vem de hidro, de roupão vermelho Na parede agora, mão no espelho Vem por cima, vem meu bem, trabalha Vem agora, senta sem cansar Ah, meu Deus, assim eu vou casar O que mais da vida eu vou querer Vem de quatro, vem por cima, vem Trabalhar de novo De novo, de novo, de novo, de novo Trabalhar de novo, de novo, de novo